E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, o canal do YouTube focado em 10 vídeos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E no último vídeo aqui do canal, eu introduzi vocês no grande universo de The Owl House, o novo Mr. Toon da Disney que tem uma história super divertida e é recheada de mistérios. E eu vi que muitos de vocês nos comentários não achavam tudo isso da série. Disseram que comparar com Gravity Falls era exagero e que a série era muito rasa para ter alguma coisa para ser investigada. Mas eu estou aqui para provar o contrário, já começando com o maior mistério que existe na Casa da Coruja até o momento. Mas vamos com calma porque tem muita coisa para a gente falar. Em meados de 2012, a Disney lançou um dos grandes desenhos que foi um marco para a história dos cartoons. E hoje eu estou falando obviamente de Gravity Falls, um verão de mistérios. Uma série animada sobre dois irmãos que vivem aventuras na pequena cidade de Gravity Falls. Um lugar no meio dos Estados Unidos que apresenta uma grande quantidade de fenômenos paranormais e junto a eles vários mistérios que desenvolvem o tramo do desenho. Beleza, até aí parece um Mystery Toon qualquer. Mas os fãs de Gravity Falls começaram a perceber coisas muito suspeitas nos episódios da série. Mensagens criptografadas nos créditos, enigmas escondidos em frames específicos e símbolos estranhos que levavam o espectador a um mistério maior. O mistério do Bill Cipher. Eu não vou me estender muito aqui, até porque tem vários vídeos no YouTube decifrando esses mistérios. Eu na época também gostava muito de ler e estudar mais a fundo esses enigmas e de verdade mesmo, era muito divertido. Infelizmente eu não pude participar da comunidade que resolveu os mistérios na época. Até porque quando eu fui conhecer essa parte da série, muita coisa já estava bem resolvida. E mesmo com o Steve Universo, que é a série que eu mais fiz teorias aqui do canal, eu não tive nenhuma experiência parecida. Não existem mensagens criptografadas que desenvolvem um mistério maior. Até existem coisas parecidas, mas nunca foram exploradas ou importantes para a série. E se você assim como eu queria ter participado da resolução de Gravity Falls, a Disney nos deu uma segunda chance em A Casa da Coruja. E se você achou os enigmas do Bill difíceis para resolver, mano, se prepara porque na Casa da Coruja vai ser um pouco mais complicado. Isso porque em vários momentos do episódio existem símbolos escondidos que significa algo maior. A Fendo já descobriu grande parte dos significados deles, mas ainda é uma coisa muito incerta. Tanto é que cada um tem a sua própria tradução dos símbolos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha versão do alfabeto de The Owl House. Na verdade não é bem um alfabeto, vocês já já vão entender no vídeo. Mas eu vou mostrar o que eu acho que é cada símbolo e explicar como eu cheguei nessas conclusões. E no fim do vídeo vamos chegar na mensagem que temos até o momento, que na minha opinião é uma profecia que vai ser importante para o futuro do desenho. Lembrando também que essa mensagem ainda está sendo transcrevida no decorrer dos episódios, então não temos ela completa. E esse vídeo pode ficar meio grande, mas no final dele eu tenho um presente para vocês que querem decifrar esses mistérios junto com a comunidade. E é claro que se você gostar do vídeo, mano, compartilha ele nos grupos de The Owl House para ajudar a galera com as teorias, ajudar a gente aqui do canal. Compartilha no Amino, no Discord, no Twitter. Inclusive, me marca lá que com certeza eu vou dar um feedback, beleza? Cara, esse vídeo vai dar muito trabalho, mas deixando de enrolação, está na hora de decifrar as mensagens ocultas da Casa da Coruja. Então, vamos começar! E hoje eu vou esclarecendo algumas coisas aqui. Primeiro que, como vocês viram no último vídeo, eu não acompanho a Casa da Coruja desde o lançamento no início do ano. Então eu não pude ir decifrando os códigos junto com a comunidade. Porém, eu queria uma experiência muito parecida com quem acompanha desde o início, então eu fiz o seguinte. Eu fui tentando decifrar os códigos em ordem cronológica sem a ajuda da fandom. E aí, quando eu ficava sem saída em um episódio, aí sim que eu ia para o próximo. Não foi uma experiência exatamente igual a quem estava desvendando à medida que os episódios foram lançando, mas foi o mais próximo que eu consegui chegar e era o que eu queria mesmo. E assim como a maioria dos mistérios, eu não fui decifrando sozinho. Eu tive a ajuda de outros roteiristas aqui do canal para ir decifrando junto. E cara, de verdade, foi muito legal. Apesar da gente ter demorado bastante para chegar a algumas conclusões e até para achar alguns símbolos nos episódios, porque tem uns que são realmente bem escondidos. Dito isso, vamos começar de verdade com o primeiro episódio da série. A Lion Witch and a Warren. Caramba, isso ficou muito ruim, mas ok, vai deixar assim mesmo. Um bruxo mentirosa e um diretor. Nesse episódio, somos apresentados ao universo da série e aos personagens da Casa da Coruja. Inclusive, se você quiser saber mais, é só assistir o último vídeo. E também, é aqui que encontramos a primeira mensagem. E ela está escondida na cena que Ida conta seus planos para a luz, bem aqui embaixo. E aqui nós temos a primeira visão, a primeira noção desse alfabeto da Casa da Coruja, com a palavra composta por três símbolos, ou, em outras palavras, runas, tá? É a mesma coisa, runas e símbolos. Um olho, uma espécie de letra T ou um J invertido, e duas esferas lembrando o número 8. E bom, a partir disso não temos como tirar tanta informação. Esses símbolos podem significar letras, sílabas ou até palavras inteiras. Cada símbolo, uma palavra. Ou até pode funcionar como Kandis, que são letras orientais que representam ideias ou conceitos, e aí você vai juntando as ideias e formando uma palavra. Porém, cara, tem uma coisa que a gente consegue aproveitar. Analisando esses símbolos, a gente percebeu que o do meio se assemelha muito à letra grega Tau, que seria algo parecido com a letra T no nosso alfabeto. E isso no início confundiu a gente um pouco, até porque não existe nenhuma palavra em inglês que a gente conheça com três letras e um T no meio. Então, a gente ficou sem saída e decidiu ir para o próximo episódio. Witch before wizards, ou bruxas antes de magos. Nesse episódio, Luz conhece um pouco mais das Ilhas Ferventes e acaba sendo enganada por um mago, fazendo ela acreditar que tem um destino mágico especial. E durante a trajetória dela no episódio, antes dela encontrar um suposto cajado mágico, a segunda mensagem aparece no tronco de uma árvore, bem no canto da tela. Essa daí, na minha opinião, foi a mensagem mais fácil de ser vista. Não tinha tanta coisa em cena, a gente conseguia ver ali. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse episódio, eu vi essa mensagem. Provavelmente você viu também. Dessa vez já temos símbolos bem mais conhecidos por nós. Um olho, um triângulo que lembra a letra grega delta, seguido de um número, 1413. Bom, além dessa mensagem aparentemente ter um número, podemos ver que o olho no início se repete, fazendo a gente acreditar que isso não é bem uma letra, mas uma espécie de marcador, ou até um símbolo apenas para chamar a nossa atenção. Ou sei lá, pode significar que o Bill está envolvido, quem sabe. Ele até aparece nesse episódio, olha só. E esse número, 1413, no início, a gente acreditou que fosse algum outro tipo de criptografia. Tentamos codificar usando o código ESC, que é um código usado para converter números em caracteres, mas não parecia fazer muito sentido. Isso porque se você pegar 1413 e traduzir usando a tabela ESC, vai dar o próprio 1413. E se você tentar outras combinações plausíveis, também não vai dar em nada. E sim, isso poderia fazer algum sentido, de alguma forma, talvez juntando a palavra do episódio anterior com essa, mas acabou que no próximo episódio da série, as coisas foram um pouco mais esclarecidas, e é aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. No episódio I Was A Teenage Abomination, temos dicas bem mais claras do que significam os símbolos em Tale House. Nesse episódio, Luz conhece alguns bruxos da idade dela, e conhece a escola de magia das Ilhas Ferventes. E bom, como é uma escola, a gente com certeza ia ver muitas escritas, muitas coisas escritas pelo cenário. Mas a maioria das palavras é escrita em inglês, assim como as outras escritas que aparecem nos episódios anteriores, no cenário mesmo, nos comércios e tudo mais. Porém, na cena que Ida vai até a escola para resgatar a luz do ensino público, ela olha pela janela e vê crianças bruxas que estão aprendendo sobre runas, inclusive as próprias crianças falam o nome de algumas delas. E é claro que como não vemos o quadro inteiro, não podemos ter uma noção de qual nome é para cada símbolo, mas pelo menos temos uma tradução do que seria alguns dos símbolos no próprio quadro negro. E isso complicou muito as coisas, porque esses símbolos não significam letras do nosso alfabeto. Cada símbolo é um fonema, que são a representação de sons que fazemos com a boca. E cara, isso complica muito as coisas, principalmente porque aqui no Brasil a gente não aprende fonemas tão bem na escola. E também porque a utilização de fonemas é na língua inglesa, não são os fonemas em português, são os fonemas em inglês. E como se isso já não dificultasse as coisas, o sotaque dos Estados Unidos também influencia em como cada fonema é pronunciado, o que pode gerar palavras diferentes, cara, isso tá bem complicado. Mas não vamos desistir, não é tão difícil assim. E eu já já vou dar um exemplo mais claro pra vocês de como isso funciona, dos fonemas e tudo mais. Começando pelos fonemas mostrados no quadro. Temos um círculo com um ponto no meio, que representa o fonema OH. Isso pode não fazer sentido no vídeo, mas quando a gente for formar as palavras vai ficar bem mais fácil de entender, beleza? Também temos uma runa próxima ao OH, que é um círculo com um ponto no meio e uma curva em cima, que seria um O mais prolongado, tá ligado? Quero um exemplo disso. Se você pegar a palavra GO em inglês, o O de GO seria um O prolongado. Inclusive nessa cena o próprio episódio nos dá esse exemplo. Também temos o H, o U mais simples, variações, várias variações na verdade, da letra A, a consonante S, o fonema SH, o T que a gente já viu no primeiro episódio, então a gente acertou esse mesmo. Um T com acento, que eu acredito ser um TH, apesar de não ter nada do tipo nos próximos episódios, em nenhum episódio a gente vê algo do tipo. E também temos mais alguns símbolos novos que não foram decifrados pelo quadro. Mas temos como conseguir facilmente as consoantes que eles representam. Isso porque a penúltima runa é muito parecida com a letra U do alfabeto cirílico. Mano, olha onde é que eu fui parar. Isso pode ser considerado como uma espécie de Y, ou talvez até um U mesmo, pode ser também. Ou seja, o próximo símbolo seria Z, e isso também faz sentido, já que no alfabeto cirílico tem um símbolo chamado Z, ZE, que é idêntico a um 3, e parece muito também com o símbolo mostrado no quadro. Então, esse 3 aí é um Z. E as runas anteriores seriam o W e o V. Você deve estar se perguntando por que a gente não colocou o X ali, e eu vou te explicar. O X, na verdade, são vários fonemas, existem várias formas de você falar o X, isso depende muito da palavra. Tem o X que representa o CH, tem o X que vai representar o Q, enfim, tem várias formas. E é por isso que o X não existe nesse alfabeto das bruxas, é que a gente tá falando de um alfabeto fonêmico. Fonêmico? Caramba, isso existe? Não sei, inventei agora. Claro que isso a gente concluiu depois de tentar formar alguma palavra com o que a gente já tinha, enfim, fizemos várias tentativas e chegamos nessa conclusão. E agora, recapitulando, no primeiro episódio temos um olho, um tal, que é a letra T, e o segundo símbolo, como se parecem com dois O's, um em cima do outro, talvez isso também seja uma variação do fonema O, um O prolongado, outro tipo de O prolongado. Cara, é sério, isso é muito complicado, mas vai na minha, a gente fez muito teste pra chegar nisso aqui. E com isso temos T, O, O, ou em inglês, to. Mas tá aí uma coisa complicada que a gente já enxerga na primeira palavra. Isso porque a gente não consegue afirmar com certeza que palavra tem esse fonema, esse fonema Tchú. Porque se vocês sabem um pouco de inglês, existe o Tchú, T-O-O, e existe o Tchú, que é o número 2, o número 2 em inglês. Então acaba que a gente só vai poder escolher esses dois quando a gente tiver um contexto melhor, com as mensagens que são escondidas na série, beleza? Então, no momento, a primeira palavra pode ser Tchú, também, ou Tchú, número 2, beleza? Continuando, no segundo episódio temos um delta seguido do número 1413, que agora nós sabemos que, na verdade, são runas, onde o 3 é o Z. E o delta, como a gente explicou, seria o W, seguindo aquela ordem que a gente fez lá atrás. E agora vamos ter que deduzir um pouco mais, porque isso não é o bastante. Se a gente seguir a mesma ideia da primeira palavra, que a gente colocou o O em cima do outro como um O prolongado, a gente pode fazer a mesma coisa com esse 1, porque talvez ele seja literalmente a letra I, e não o número 1. E com isso nós temos o I, alguma coisa, is. Faltando só traduzir esse 4 estranho pra gente ter a formação fonética. E, cara, olha só que legal. Assim como o 3 não era um 3, na verdade era um Z do alfabeto cirílico, na verdade, esse 4 também pode ser uma letra do alfabeto cirílico. E hoje eu estou falando do Che, ou Che, enfim, é C-H-E, que representa o fonema do C-H. E esse é exatamente o caminho certo. Colocando o C-H no que a gente já tinha, formamos a palavra fonética Witch, ou bruxas em inglês. Cara, eu acho que não tem nem o que tirar dessa palavra, né? E lembra que a gente estava em dúvida em qual 2 a gente iria escolher? Pois é, eu acho que aqui temos uma confirmação que o certo é 2, ou seja, 2 Witchers, ou 2 bruxas. Muito, muito legal, cara. A gente está formando alguma coisa aqui muito boa. E beleza, temos duas palavras de dois episódios, e também temos muitos fonemas que vão ser úteis pra decifrar os próximos códigos. Inclusive, o próximo ainda é no episódio 3, na mesma cena que Ida vê a sala de aula das crianças bruxas, onde temos mais uma vez um olho, a consoante T, que a gente já sabe, o fonema OH, um tipo de pirâmide cortada, e uma espécie de U com um travessão no meio. Bem, analisando o quadro que a gente tem na mesma cena, nós temos um símbolo bem parecido com essa pirâmide, e seguindo a mesma lógica que a gente usou pra encontrar o V, o W, o Y e o Z, temos o fonema do R, que é a consoante mais próxima antes do S, e com isso temos T, O, H, R. E é claro que também falta mais uma letra, mais um símbolo. E mais uma vez a gente vai ter que deduzir aqui. E uma coisa que me ajudou muito nesse momento foi o Google Tradutor, porque digitando as três primeiras letras, ele já nos deu algumas sugestões, e inclusive a primeira palavra recomendada era Thorn, ou rasgado em português. A gente não quis acreditar muito nessa possibilidade, porém, as outras opções usavam fonemas que a gente já tinha utilizado, então consideramos esse símbolo como o N, e encontramos a palavra Thorn, ou como a gente disse, rasgado. A gente não estava tão confiante com isso até irmos para o próximo episódio. Esse é aquele episódio que Ida se transforma na coruja monstruosa pela primeira vez na série, e que Luz faz o seu primeiro feitiço, e enquanto o Ida em forma de coruja destrói a casa, vemos nesse livro a próxima mensagem, um olho, uma espécie de V invertido, que é uma variação da letra A, assim como a gente viu lá no quadro, algo parecido com a letra U de cabeça pra baixo, mas uma variação do fonema A, a letra R e a letra T. E, cara, essas variações da letra A são muito complicadas, porque na língua inglesa o A tem vários fonemas dependendo de como ele se encontra na palavra, e, mano, só se liga na quantidade de variações que tem a letra A na língua inglesa, mano, é muita forma de pronunciar, né? Mas, pra facilitar as coisas, a gente pode considerar a letra A como a própria letra A, claro, ou uma variação do fonema do E, e isso por causa da língua inglesa, né, pra facilitar as coisas. Com isso, a gente tem A ou E, alguma coisa, art. E não tem muito o que fazer, escolhemos uma letra pra o início da palavra, ou A ou E, e tentamos montar o fonema. E depois de algumas tentativas, considerando a segunda runa como P, temos a palavra apart, ou em português, separada. Isso deixa as coisas um pouco confusas, porque pode parecer que as palavras juntas aqui não fazem sentido. To each torn apart, ou duas bruxas rasgadas separadas. Mas se você não sabe, assim como eu também não sabia, torn e apart juntos significa dilacerado, o que é bem pesado pra um desenho infantil. Mas no contexto da frase, a gente pode considerar simplesmente como separadas. Então tá realmente bem legal a nossa tradução, já que o contexto tá fazendo sentido. Duas bruxas separadas. Hum, muito suspeito, hein? E chegamos finalmente no episódio 5, que é um episódio muito importante pro nosso mistério. Isso porque nesse episódio, enquanto os personagens andam pela convenção de bruxos, temos alguns códigos escritos tanto nessa linguagem misteriosa, quanto em inglês. Então ganhamos mais algumas traduções gratuitas. Por exemplo, aqui no fundo nós temos History Coven, ou Clã Historiador, ou algo do tipo. Que é o único clã que usou essa linguagem antiga pra o seu stand, pra sua divulgação no evento. Talvez porque realmente seja uma linguagem antiga, uma linguagem estudada pelos historiadores. É um detalhe interessante, mas que traz algumas respostas pra gente. E nós temos muitas letras novas. Temos esse X, que é correspondente ao H, ou simplesmente um som mudo, o que não faz muito sentido, mas tudo bem. O I, que nós já tínhamos traduzido antes. O S, que também a gente já sabia. O T também. E aqui nós temos um símbolo que lembra muito a letra A que nós vimos no quadro. E que inclusive estava em Apart, mas um pouco diferente. Muita gente considera essa letra como o O ou o U. Mas pasmem meus amigos. O O de History e o A do início de Apart possuem o mesmo fonema. Ou seja, esse é um fonema do A onde teria a letra O. Cara, isso é muito complicado, mas vamos só aceitar. Ah, fonemas já são coisas bem complicadas e eu estou tentando simplificar ao máximo aqui pra vocês. Pelo menos a gente sabe agora que essa runa simboliza exatamente esse fonema. Isso é uma coisa muito, muito boa para um projeto que vai vir em breve do canal. Então, aguardem. Lembrando que a minha pronúncia não ajuda nem um pouco nos fonemas aqui que a gente está tentando traduzir. Mas no Google Tradutor está tudo certo, tá? Então, confia nele e vai seguindo aí. A gente verificou tudo. Pelo menos grande parte, tá? Então, enfim. É isso aí. Estamos tentando. Também temos a consonante R e o Y que parece um C na fonte egípcia, sei lá. Que é diferente do que nós já tínhamos deduzido lá no quadro com a letra cirílica U. Mas, como estamos falando de alfabeto fonético em inglês, pode sim existir mais de um som de Y. Assim como existem vários fonemas para a letra A, para a letra O e etc. E embaixo também temos a palavra Coven, onde temos a consoante C. O O novamente, assim como em History. A letra V que parece com um B, talvez sendo uma referência à linguagem espanhol, não sei. Um E que eu considero um E puro. E por último, o N que parece uma variação do símbolo do N que nós já tínhamos visto antes. É um coisa interessante porque, realmente, os símbolos devem ter várias formas de se escrever, várias formas de ver o mesmo símbolo. E na mesma cena, onde nós vimos o Story Coven, mais embaixo temos a palavra do episódio, a mensagem do episódio. Que quando a gente codifica, encontramos N-A-O-H. Que é uma formação fonética para a palavra Now, ou Agora. Seguindo para o episódio 6, que é o Hoodies Moving Hustle. Chegamos naquele episódio onde a Luz e seus amigos da Escola de Magia fazem uma festa para dar vida a um objeto. Mas, acertamente, acabam dando vida à própria casa da coruja, à casa da coruja inteira. Bem, aqui nós temos mais alguns símbolos que são dados de graça para a gente. No momento em que a Willow mostra o seu livro sobre o ritual para a Luz, aqui em cima temos escrito Lunar Magic, ou Magia Lunar, em uma tradução bem literal. E com isso ganhamos letras novas nessa tradução. A corsoante L, a letra M, o G e o código do episódio não é esse. Isso aí é só mais uma coisa que deram para a gente de graça. Ele está bem no início, nascendo que o nosso narigudinho perde o ovo ônibus. Temos a letra A, um novo símbolo, a letra O e a letra N. E bem, aqui a gente ficou bem perdido quando estava tentando decifrar, mas esse símbolo estranho aí todo mundo considera como a corsoante L, mas eu particularmente acho muito diferente do L de Lunar que aparece no mesmo episódio. Mas acaba que se encaixa perfeitamente, então isso aí é um L. E com isso nós temos a L-O-N, que foneticamente lembra a palavra Alone. E mano, aqui a gente já tem a primeira frase formada com as mensagens dos seis primeiros episódios. Two witches torn apart, now alone. Duas bruxas separadas, agora sozinhas. E isso, cara, só pode ser uma referência clara à Ida e à sua irmã Lilith. Duas bruxas que estão separadas e que não querem saber uma da outra, que não querem se ajudar. Tudo bem que a Lilith quer ajudar a Ida, mas a gente sabe que ela tem umas intenções malignas por trás, digamos assim. Então com certeza é uma referência às duas. E agora ainda temos quatro episódios com quatro códigos escondidos. E eu vou tentar passar por eles bem rápido, beleza? Até porque a gente já tem praticamente todas as letras necessárias pra traduzir eles. Continuando a nossa busca, no episódio 7, o sétimo código se encontra em um livro próximo ao que o irmão mais velho da Emmett usa pra abrir a passagem secreta na biblioteca. E ele é bem fácil de resolver, são as mesmas runas do primeiro episódio, então temos a palavra Two, o número 2. No episódio 8, o oitavo código é visto na cena que Ida, no corpo de King, tranca a porta para fugir das senhoras malvadas. Esse código tá meio difícil de ver, mas temos as runas correspondentes aos fonemas H, A, R, T e S. Formando uma palavra fonética correspondente à palavra Hertz, ou corações. Seguindo no episódio 9, temos um código mais curto, que inclusive é o mais curto encontrado até o momento, que é uma cena que a luz dá uma olhada nos troféus da escola. E traduzindo com o que nós já temos, encontramos um A e um V. E aqui é mais um daqueles casos onde a tradução fonética é bem importante, porque esse A é a mesma runa da letra O de History e do primeiro A da palavra Aport, igual a gente viu antes e tal. Então esse A pode ser um A, um E ou até um O. E sem enrolar muito a palavra em inglês que teria esses fonemas, seria justamente a palavra Of. Cara, de verdade, o Google Tradutor ajudou muito a gente. E finalmente, no episódio 10, temos o último código encontrado até o momento desse vídeo, e ele se encontra na cena que King sai do parquinho assim que Ida é capturada em sua forma amaldiçoada. E o código está em um dos cartazes da parede. E traduzindo com o que a gente já tem, temos a consoante S, a letra T, o fonema OH e por fim a letra N, formando a palavra Stone. E com isso, temos as 10 primeiras palavras, os 10 primeiros códigos, que formam até o momento o seguinte verso. Cara, que legal, que legal, foi muito legal descobrir isso, mano, de verdade mesmo. E o meu palpite no momento, mano, eu acredito muito que isso é uma profecia envolvendo a Ida e a Lilith. E seguindo essa ideia do verso, muito provavelmente, elas serão juntas a chave para enfrentar algum inimigo maior. Talvez as duas juntas consigam fazer um poder gigantesco, ou invocar alguma entidade maior. Ou até mesmo as duas juntas sejam a cura para a maldição da Ida. Talvez, quem sabe, elas sejam necessárias para enfrentar um inimigo que esteja ameaçando essa dimensão, ou até mesmo a magia desse mundo. E é claro que só estamos no começo desse verso que está sendo contado nos episódios. Ainda tem muitas mensagens escondidas em Tell House que devem ser decifradas. Um exemplo disso é a mensagem escondida nos títulos dos episódios, que eu não vou me aprofundar muito, mas basta você pegar a primeira letra de cada episódio, que aparentemente uma frase vai acabar se formando. Cara, é muito legal. Isso lembra muito o Where I'm Falls, e é sério, deve ter muitas outras coisas, muitas outras mensagens escondidas. E mano, como eu disse no último vídeo aqui do canal, viram outras análises aqui sobre Tell House, e para ter um complemento maior das análises, o interessante é que a gente tenha uma versão dos fonemas de cada símbolo para seguir. E aí na análise dos episódios, a gente vai encontrando as mensagens e vai traduzindo quando os episódios são lançados. E claro que até o momento apenas encontramos símbolos em trechos dos episódios. Mas como eu disse, mano, quem sabe, se não existem segredos em frames escondidos dos episódios, ou até mensagens em cenas escuras, e aí você tem que clarear a cena para ver os símbolos, ou até mesmo em músicas, cara, pode até existir fora dos próprios episódios, mano. Tipo em sites, ou até em divulgações da Disney sobre Tell House. Então cara, é sério, tem muita coisa para explorar aqui, tá? Eu só estou falando um mistério, que é o que eu achei mais interessante até o momento da Casa da Coruja. Eu sei que esse vídeo foi bem grande, eu não sei nem se tem alguém que chegou até aqui, mas lembra que eu disse que ia ter um presente para vocês lá no início do vídeo? Pois é, se você chegou até aqui, eu vou deixar escondido aí na descrição do vídeo um link para você baixar o meu alfabeto como projeto do Photoshop. Isso vai possibilitar você criar os seus próprios fonemas, usando os símbolos que eu mesmo desenhei, vetoriais e tal, tá tudo lá no Photoshop. Você pode alterar quais significados seriam para cada símbolo, e assim criar o seu próprio alfabeto. Cara, você pode adaptar da forma que você quiser. Claro que você tem que ter o Photoshop, mas mesmo assim é uma forma para eu contribuir com a comunidade. E mano, é sério, se você quiser fazer vídeos usando esse alfabeto, usando essas letras que eu fiz, ou publicar em algum lugar, cara, pode ficar à vontade. Claro que se você quiser dar os créditos também, né, eu vou ficar muito grato. E também eu estou deixando aí na descrição uma pequena lista com os códigos que eu encontrei em cada episódio, com o tempo mais ou menos de onde você pode encontrá-los. Isso pode parecer besteira, mas pode ajudar muita gente que está precisando encontrar as cenas, beleza? Cara, esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, mas foi muito divertido decifrar os códigos, pesquisar letras em outros alfabetos e tudo mais. De verdade mesmo, foi muito da hora. Com o tempo eu vou atualizando os símbolos nos vídeos de Tell House, à medida que os episódios forem lançando. Então não se limitem só a esses símbolos, no futuro eu vou adicionar mais, beleza? E assim a gente vai se ajudando e construindo essa comunidade de Tell House, que tem muito, muito, muito a descobrir ainda com esse desenho. E cara, de verdade mesmo, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou do conteúdo, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos de Tell House e de outros desenhos. E se você quiser compartilhar esse vídeo nas redes sociais e me marcar, cara, todas as minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela, inclusive, se você quiser me seguir, fica aí à vontade, beleza? E claro, mano, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, se você curtiu esse tema e se você está gostando da Casa da Coruja. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!